Música Antes de mais, muito boa tarde a todos. Queria, em nome de Paulo, em nome também da Câmara Municipal de Abis, agradecer o facto da vossa presença aqui hoje, dizer-vos que é para mim também um motivo de grande orgulho e bastante satisfação poder realmente contar com todos vós. Tentámos criar as melhores condições para que, tanto uns como outros, possamos realmente fazer o nosso serviço, o nosso serviço público para todos vós. Espero que seja do agrado de todos. O Presidente da Assembleia Municipal vai-me ajudar aqui a tirar a bandeira. A Vista, parabéns a Sra. Estado. E bem, haja que estas coisas sejam feitas para o benefício da terra e das pessoas. A Vista, parabéns a Sra. Estado. A Vista, parabéns a Sra. Estado. A Vista, parabéns a Sra. Estado.